A CIDADE NO BRASIL 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 Eu comecei a fazer um bolinho Para virem cá Às vezes até já estava deitada E eles vinham cá E eu comecei a ver qualquer coisa de mágico Na noite de reis Porque aquele frio Aqueles homens todos encasacados A cantar Até que há três anos Vai fazer quatro agora Calhou no fim de semana E então alguém se lembrou De organizar um jantar Para a população E a seguir irmos cantar E foi a partir daí Eu acho que aquilo é Mesmo com muito frio Temos imensa vontade de ir Combinamos para aí no dia três ou quatro Encontrarmos-nos a uma determinada hora No café Vamos para o Zé Luís Três ou quatro E à medida que vamos descendo à aldeia Vamos encontrando pessoas Olha pá Tu queres vir? Eu vou Então pronto A única coisa que está estipulada É quem é que canta E quem é que pinta Portanto os que cantam Normalmente não pintam Das pinturas Eu penso que sempre foi Mais ou menos o mesmo desenho Sempre um vaso Com um ou dois pés de flores Chegou a ser um pé E depois saia assim Uma flor para cada lado Outras vezes os dois pés de flores Porque também sei que há anos Em que havia um molde Como no início deste ano Porque lembro-me que havia um senhor Que já morreu com alguma idade E era ele que fazia os moldes Portanto esse senhor fez isso Ele fazia como Participava em muitas atividades culturais da aldeia E lembro-me que era ele que fazia os moldes Portanto isso deve ser uma coisa já antiga A noite dos reis também se servia Para declarações dissimuladas de amor De elogios, entre aspas Dissimuladas a alguém Portanto descreviam-se nas paredes És linda ou gostinho Ou seja lá o que for E quando não há tempo Ou quando não se lembraram de fazer o molde Alguém com mais jeito faz o desenho Mesmo sem molde E sai alguma coisa também Idêntica A ideia é não fugir Aquilo que já é padrão Que já é mais ou menos habitual Ser feito todos os anos Acho que há sempre pessoas E por aquilo que continuo agora eu a destemunhar E isso já é do passado Que tinham sempre mesa com bebidas boas À espera mesmo do grupo que iria cantar os reis Até aqui há uns anos atrás Até há muitos anos atrás No domingo a seguir Ao cantar dos reis Andavam duas pessoas com uma cana As pessoas metiam nessa cana Só isso E coisas assim Que serviam depois para um almoço Existe aqui um largosito em cima E quando é na semana do Natal Fazem um presépio ali E o último cântico é ali Já o foi os três reis magos Da banda do Oriente Visitar o Deus nascido Filho da virgem impotente Já lá vem os três reis magos Já lá vem os três reis magos Já lá vem os três reis magos Da banda do Oriente Visitar o Deus nascido Filho da virgem impotente Guia-nos por uma estrela Sem perder tempo nem hora Visitar o Deus nascido Visitar o Deus nascido Visitar o Deus nascido Sem perder tempo, nem hora Visitar o teu joelho Quem o céu até adora Que cheirou que trepa a gávea Lá no respondeu da proa Já se avista blá Já se vê a cidade toda Que cheirou que trepa a gávea Lá no respondeu da proa Já se avista blá em Já se vê a cidade toda Quando o nosso rei se viu Nas ondas do mar perdido Agarramos as cinco chagas Que a quem nos tem falido Quando o nosso rei se viu Nas ondas do mar perdido Agarramos as cinco chagas Que a quem nos tem falido Nosso rei por ser tão bom Foi o próprio que nos disse Que nós fôssemos sempre andando Nosso caminho seguisse Nosso rei por ser tão bom Foi o próprio que nos disse Que nós fôssemos sempre andando Nosso caminho seguisse Quando o rei chegou ao barra Já avistou os seus navios Quando o rei chegou à barra Mas gostei de tropas de galas Mas gostei de tropas de galas Com velhantes lucidios Quando o rei chegou ao barra Já avistou os seus navios Estou nos seus navios Manos de tropas de gala Com brilhantes luzes e rios Nosso rei é pequenino É delicado, é perfeito Ofreceu às suas tropas Uma medalha do proveito Nosso rei é pequenino É delicado, é perfeito Ofreceu às suas tropas Uma medalha de ouro Damos graças ao Senhor Damos louvores Damos graças ao Senhor 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 Viva os donos destas casas Deus lhes dê a salvação E aqui vimos cantar os reis Viva os donos destas casas Deus lhes dê a salvação Viva os donos lhes dê a salvação A salvação Damos graças ao Senhor Damos graças ao Senhor Damos graças ao Senhor Damos graças ao Senhor A CIDADE NO BRASIL